Eu nem me lembro, mas eu já era um ser no conforto do ventre materno. O choro sorrava no ato do nascimento. Os pulmões sem cheiro de ar, os músculos contraíram sob a dor de sentir o desconhecido. Meus pais com olhos marejados de felicidade me olhavam. Já imaginavam meus primeiros passos. Os pais sempre querem o melhor para seus filhos. E sabem que nesse mundo desfrutaremos de coisas boas, mas também coisas ruins poderão cruzar nosso caminho. A dor vem para nos fazer crescer, nos fortalecer, para estarmos prontos para estar ao lado e defender quem amamos. Me orgulho de estar aqui, cumprindo com o meu dever, estando pronto para defender o que amo e acredito. Sou filho dessa terra, sou brasileiro e amo minha pátria. Leve a moral de vocês, se tiver com problema, olha para a gola, vê os dois fuzis cruzados, vibra, busca força. Tem que vestir a carapuça de oficial que vai estar à frente, motivando os seus soldados, cabos, sargentos, para o cumprimento da missão. Ao ser declarado aspirante a oficial da reserva, assumo o compromisso de cumprir, na paz e na guerra, os deveres que me competem. Para a segurança e grandeza do Brasil, cuja honra, integridade e instituições, defenderei com o sacrifício da própria vida. Em linha! Assaltar! É o início da missão. O silêncio das bocas quebrado somente pela respiração que dava o ritmo da marcha. Todos sabem o que fazer. Conquistar e consolidar o objetivo. Hoje, não sou mais um garoto. Olho ao redor e me vejo em cada face. Homens, soldados, dominando seus próprios medos, seguindo sempre em frente. Estamos em batalha. Sentimentos de medo oscilam no vai e vem, como numa montanha russa. O medo é como um alvo a ser conquistado. E o caminho é a coragem, a força, a garra, a fé. Estou em família. E isso me dá confiança para prosseguir com passos firmes para enfrentar o que vier pela frente. Mas se ergues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora, a própria morte. De repente, uma ameaça. Tudo se posiciona e começa a batalha. Em frente, o perigo iminente. O meu peito, uma força tamanha que me leva sempre em frente. Em minha mente, o desejo da conquista. Brasil, um sonho intenso. Um raio vívido de amor e de esperança. Olho para mim e vejo um soldado do exército brasileiro. O medo já não tenho mais. Agora é só coragem e garra seguindo em frente ao lado de verdadeiros irmãos. Ao fim, estamos exaustos, sedentos e famintos, mas sempre prontos para a próxima batalha. Brasil, de amor eterno seja símbolo ou lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Isso somos nós. Nós somos os legítimos herdeiros dos heróis do Pirajá. Em nosso quartel, aprendemos no hoje a defender a pátria, a conduzir homens e a ser a voz civil do exército na sociedade do amanhã. Nós somos os legítimos herdeiros dos heróis do Pirajá. Em nosso quartel, aprendemos no hoje a defender a pátria, a conduzir homens e a ser a voz civil do exército na sociedade do amanhã.